O que é pior? O ato inacreditável dos alunos ou a omissão da universidade? Alô, turma das redes. O Brasil inteiro estava aqui aberto. Grupo de estudantes de medicina correndo numa quadra durante um jogo de vôlei, calças arriadas, se masturbando. Estudantes de medicina, futuros médicos. Ah, isso é coisa da juventude, não. Ah, são os arroubos dos hormônios, não, não, inaceitável. E o que é pior? Isso foi em abril. E a universidade, a tal da Unisa lá de São Paulo, está tomando providências agora. Em setembro que o assunto realizou nas redes. Deus do céu. São meninos cujos papais pagam em torno de 10 mil reais por mês para que façam medicina e salvem vidas. O mundo tal não está acabando, gente boa. Ou já acabou? Um abraço.